Não há a menor dúvida de que se trata de censura. Nós estamos agora vivendo um momento em que a inflação e os juros estão em alta, o poder de compra dos assalariados está despencando, a economia está flertando com a estagnação. Então, num cenário assim, tão adverso, o Bolsonaro precisa fornecer matéria-prima para a usina bolsonarista do moralismo que responde à realidade sombria, fabricando fantasmas nas redes sociais. Ora, eles fabricam ali o risco de volta do comunismo, o amoral, ora apresentam o risco da legalização do aborto, que já aconteceu em outros países, vizinhos. A censura retroativa imposta a esse filme do Danilo Gentili, que é de 2017, traz uma novidade, que é a inclusão do Ministério da Justiça no rol de fornecedores de matéria-prima para o gabinete do ódio. Com cinco anos de atraso, alega-se que esse filme, como se tornar o pior aluno da escola, estimula a pedofilia. A acusação... Eu não vi o filme, mas fui ver a cena, a cena que fundamentou este entendimento absurdo. É uma cena ali em que o vilão da trama, que é vivido pelo Fábio Pochá, ele convida dois adolescentes a masturbá-lo. O filme é muito ruim a julgar por esta cena, mas cabe ao espectador decidir se quer assistir ou não. esse filme que me pareceu um filme precário. Estou me baseando na cena que assisti. Parece uma paródia daqueles filmes americanos, filmes escolares, que são também filmes de muito mau gosto. Na fase em que o Gentili elogiava o Bolsonaro, bolsonaristas como o pastor Marco Feliciano adoraram esse filme. Hoje, ele diz que deve ter atendido o telefone na hora que essa cena que eles estão agora execrando passou na televisão. Ele não viu essa cena. Agora, com tanto tempo de atraso, ele participa desse movimento de censura. A censura é inadmissível e é inconstitucional. Isso não resiste a um questionamento judicial. O Bolsonaro e os seus operadores sabem disso, mas eles querem reativar aquela espuma ideológica que cegou parte do eleitorado conservador em 2018. Um pedaço desse eleitorado está insatisfeito com o governo por conta desse desastre econômico que se avizinha. Agora, ironicamente, a campanha que uniu o bolsonarismo contra esse filme, e agora o Gentili está em outra, não está mais com o Bolsonaro, essa campanha foi deflagrada, Fabíola, por um deputado estadual bolsonarista, um tal de André Fernandes, do Partido Republicanos, que é um braço da Igreja Universal, lá do Ceará ele. Esse sujeito é um youtuber que foi banido do Facebook. Em 2017, antes do filme, começou a ser exibido, foi banido por homofobia, aversão aos direitos humanos. No ano passado, ele foi condenado a indenizar a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha, porque foi condenado a pagar R$ 50 mil a jornalista, porque ele repetiu aquela mentira que foi difundida pelo Bolsonaro, pelo filho dele, o Eduardo Bolsonaro, de que a Patrícia teria oferecido favores a um sujeito em troca de informação contra o presidente. Quer dizer, ele, além de tudo, é difusor de mentiras que foram criadas pelo Bolsonaro. Então, é um personagem desqualificado. Esse é o personagem que deflagrou a campanha contra esse filme, que, insisto, é um filme ruim, mas cabe ao espectador decidir se deve ou não assisti-lo.